Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Graças a Deus, tudo em paz. É, gente, hoje nós tá, graças a Deus, chegou o grande dia. Mas de que, Eury? De plantar as bananas, gente. Plantar as bananeiras. Tá certo? De fazer um palmar nosso, né? Plantar as coisas, né? Aqui a Dina mostrou, plantou bastante coisa, plantou abóbora d'água, abóbora menina, moranga, moranga, quiabo, de quiabo. Agora chegou a hora das bananeiras, gente. Tem banana prata, tem bananinha ouro, aquela miudinha docinha, tem banana marmela, daquela normal, tem daquela banana marmela cinzenta. Nanica. Tem banana nanica, tem banana roxa, que é a banana roxa, eu não sei se você tá com a arena que chama, e tem a banana, tem uma cova de banana que significa que chama-se. Ah, essa eu não sei não, é uma banana muito difícil de achar. Claro que nós estamos plantando os trens, mostrando pra vocês. E mostra o perfurador de... de solo. De solo ali, ó. Aí vocês ali, que máquina boa, gente. Segura o tren, lá o tren, tremo, assim que eu te contar. Mas com o lula também, eu vou te contar. Furei dois buracos ali, misericórdia, como já tô com o lula. Aí a máquina perfurada de solo, você comprou, foi de sociedade? Foi com jeitos, mas ele comprou. É, porque é a coisa que precisa na roça, né, gente? Ah, vai fazer uma seca, vai furar tudo na barra da boca de lobo, né? Aqui nós chamamos boca de lobo. Aí tendo aqui o perfurador ali, você tá dura, ajuda demais. Você vai fazer um varal, você vai fazer uma escove. Tudo que você vai fazer, você é, né? Isso. Que utilidade. Fazer uma garagem, né? Tudo. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Ontem, o Edil estava aqui, né? Aí tem aquela caminhonetinha ali. É do meu gênero, a caminhonete. Aí ele foi lá para a Coríntia e buscou no vizinho nosso ali as mudas de banana. Ó, pra vocês verem. Ó. Ó as mudas. Beleza. Tem que cortar todas as... Tem que cortar. As folhas, velho? Tem que cortar. Ah, tá. Deixa essa saca pra cá. Ó, gente. E a seguinte... Ó, eles já experimentaram aqui o perfurador de solo. Olha que beleza, gente. Olha os buracos. Tá vendo? Ó. Olha aí. Beleza. Você vai furar mais? Vai. Se eu furar mais, eu mostro pra eles. Ah, tá. Tem que furar mais uma pra caixinha e depois furar pra cima aqui também. Tá ligado. Ó. Bora, querida. Bora, querida. Tá pronto? Tá pronto? Agora desliga pra descansar. Ó. O problema é que tem que achar... Fundado. É achar as raças de banana. Pra desplantar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês não sabem os peixes. Será que desplantar a fé cruz ali? Ah, eu acho que não. Acho que não, né? Eu não sei. Não entendo. Ó, gente. Eu acho que ela mudou. Tem coisa mais linda. Você vê. Aí você tem que cortar? Não pode deixar, não? Pode, não. As folhas, não? Não. Eu acho que não. Só que tem que cortar. Corta aqui, ó. Oi, filha. Vem cá. Vovó tá aqui na horta. Tá trabalhando. Tá muda. Não cabe, não. Tem que abrir mais. Tem que abrir mais. Vem cá. Tem que abrir mais aqui. Abrir as três aqui pra... Pra botar uns. Tem que usar, não? Abrir os buracos. Tudo na... Na boca de lobo. É, os buracos, gente, ela... A coisa dos bananas é grossa. Aí tem que abrir. Que é assim que vai dar. Aí eu planto um pra descansar. Então vou por outro. É bom demais, não. Essa riqueza na fazenda. O primeiro pé de bananeira sendo plantado no quintal do casal de ouro. Gente, a terra aqui é muito boa, graças a Deus. Um instantinho, essas bananeiras estão tudo grandes. Vocês vão ver. Porque a terra aqui é muito sadia, muito saudável. Graças a Deus. Ó. Graças a Deus. Agora furar ali para não plantar outra. Estou ali bem lá, grandona também. Eu vou abrir aqui para não pôr ela. Estou ali porque a sapata dela é essa aqui. Essa tem muda junto, gente. Você quer dar? É. Então está bastante banana aqui. Três saudáveis é banana. Nossa Deus. Essa banana ouro. É uma banana difícil de arrumar. Aí eu achei muda no vizinho nosso ali. Gente, como é que está o tempo hoje, ó. Eu acho que está muito quente. Eu acho que vai vir chuva. Vai vir chuva, mas vai mesmo. Esse é dois. Vou tirar um pouco essa aqui. É bom demais, nosso Deus. E aqui é bom na beiradinha. Aqui é úmido, né? É. Fresquinho também. Fresquinho, né? Acabou de contar, é bom demais, nossa. Você plantar umas coisas bem alimentares é bom demais, né? Bananas com fadas, sabe que elas têm muito remédio, né? Muita coisa mesmo, se envolver dentro. A gente mora na fazenda e procura comer as coisas mais saudáveis. Nós temos que arrumar ainda semente para nós plantar de inhame. Né? Inhame, né? É plantar inhame, taioba. Gente, vocês pensam num trem que eu acho bom também. Inhame, nosso Deus. O inhame você pega ele. Você pique ele num pedacinho menor assim. E deixa ele cozinhar até engrossar o cardo. Você tá doido. Não tem nada melhor, não. Ainda não vou limpar os buracos. Aí, ó. Você plantou mais duas. E três já plantadas. E agora nós vamos plantar. Você vai plantar mais alguma para o canto de cá, Bê? Boa, acho que o planta mais tá ali, vamos ver aí. Ali? É. Não dá mais... Não dá mais... Eu acho que o planta mais duas covas aí, né? Aqui, né? Aqui, é. Agora a menor cova, o planta vai dar certo. Pode ficar estranho. O dia vai dar certo. Opa! Opa! Vou parar aqui. Vamos te ajudar. A gente vai fazer um outro buraco ali. Opa! 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 Vai, boa, rapaz, do seu! Opa! Opa! Gente, vai precisar ver a terra Que beleza que é Olha a terra Você é bruto, né gente? Bom demais, viu? Eu acho que agora cabe sem Sem coisa Sem cortar Se por mim é ouro Aí, ó Eu acho que tá muito fundo, você acredita? Não, mãe Não tem problema, não, mãe Não? Não Não posso errar Bananeira Não sei se vai dar Mexer com ferramenta e fica virado Com certeza Não pode estragar a bananeira, não A luta tá saudável Tá cheio de brotinho Essa aí você vai ter que abrir Isso aqui é uma batata À toa Aí, ó Ainda põe terra, né? Chega lá pra... Bom demais Bom demais Bom demais E aí É E aí E aí Cisca também, gente, ó. É uma beleza. Não. Estou seco. Esse mudinho aqui que é menor, mas é muito boa também. É uma beleza. 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 Tá legal. É uma beleza. 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 É muito boa. Tá vendo? Aproveitar os espaços. Os buracos já estão prontos. Mais três buracos que eu fiz, tá vendo? Já plantei mais um ali. Não sei se você tá ficando bom, tá vendo? Aí depois não vai estar capinando aqui. Só que hoje não vai dar conta de fazer tudo, gente. Viu? Mas depois não continua. É uma beleza. É uma beleza. Porque daqueles mosquitos pobres. Sabe aqueles mosquitos pobres, gente? Os mosquitos tinha tentado. Quer dizer, é triste. Você deixa inchada um bocado aí pra mim, Branquinho. Enquanto você descansa, vamos plantar os trem. Agora. Plantar uma bocada de muda. Eu tava com ela aqui. Você tinha pegado ela? Ah, então o rapaz você deixou lá em cima. Ali, ó. Na cabeça do pau. Aí. Coloca em gola. Plantar isso aqui igual, depois planta as frutas duas. Cova de banana. Isso aqui é bom, gente. Olha aqui. As bananas. É até grande. Ou seja, as mudas, não é mesmo? Tem que estar antigo dando banana. É mesmo. Ô, Bentinho abençoado. Ô, vai ser bom pra lá. É. 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 Tem que comprar nas caixinhas. Tem que comprar nas caixinhas. Opa. Opa. É. Olha. Ó. Essa aqui ó, acho que é banana nanica. O tamanho da muda. Acho que é banana nanica. Eu vou furar um pouquinho. Pra um pouquinho. Aí que essa não vai dar não. Vou prender a facinha aqui. Aí. Abrimos um pouquinho porque uma aberturinha que eu dei aqui já dá. Ó gente. Olhei pra abrir o buraco ali. Agora eu vou. Depois Renato vai limpar isso aqui. Tirar esses pau daqui. Tá ajeitado nisso aqui. Opa. 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 A gente viu. Daquela roxa. Uma roxa. Mais gostosa. Não sei se é da roxa. Se é da rica também ali. Tu ganhei. Esses pau pode deixar eles aí que eles gostam né. É. Vou pôr nos pés delas. Eu amo. A terra aqui é muito boa gente. Vocês não estão entendendo. Olha pra você ver. Que terra escura. Mais boa. Com a terra escura. Sai cara. Opa. Vamos mano. Esses pães. As pães aqui já faz a muda também. Hein? Vamos lá na outra muda A gente abrindo que tá plantando a outra muda Essa aí é da mesma raça dessa roteira branca, até eu te parei por causa disso Já tem bastante muda plantando Aí pra cima a gente tava com essa gariette Esse pedaço de baixo onde eu pirei mais cedo vai plantar a moitinha de mandioca E pra cima vai plantar os inhame Aquele inhame que canta galo Aqui é lá acima Aí você pode só plantar mesmo, se quiser o capim viu A gente gosta de capinar A gente gosta de me ajudar tadinho Já lavei os trens tudo lá dentro É um fazer um trem por um lado e outro por outro Gosta de ficar junto É verdade A gente tá ficando bom tá vendo as moitas Olha as moitas de banana que beleza Com meio a natureza vocês dizem que maravilha Tá vendo Isso aqui devagarzinho vocês imaginam vocês Quer dizer A época que vocês viram os primeiros vídeos Essas varandas aí Tinha só aquele cobre a casa lá Aquele mandengo, sandengo Não tinha nada pra você ver Nós já fizemos hortali Já plantamos um punhado de muda de trem Agora tá plantando as bananeiras Vai arrumando Arrumou os terreiros tudo Porque as coisas a gente não arruma de um dia pra outro E outra coisa também não tem graça A gente pega e fazia tudo uma vez só né Porque a gente vem através de ilusão É fazendo as coisas Um dia faz um trem Um dia faz outro Porque se a pessoa parar também A vida acaba também né Tem de mexendo Um dia planta um trem Um dia planta um trem E assim vai né A gente tá plantando A gente tá campinando também Se você cansasse me deixar daí bem Tô capindo pra você Esse aqui é uma beleza gente ó Isso aí vira tudo adubo Olha os gancinhos gracinhos que tá gente Aqui lá só pra fora ele tá na piação Só pra fora E aí dá hora pra terminar de Capinar aqui um pedacinho ali E essa semana gente Essa semana gente Quer dizer Quer dizer o vídeo não sei que vai sair essa semana Mas o rapaz tá ajudando a demoralar na cadeira Vai mostrar pra vocês também Deixa eu mostrar aí Ó Ó Ó Beleza É meio durinho de capinar A terra é boa A terra é boa né Tá doido Só que você finge que ele destoca Destoca é um lugar que nunca capinou Por que dá mais trabalho Aqui gente o que que nós vai tá fazendo Nós vai limpar Ó Mais ou menos aqui ó Nós vai limpar essa partezinha Que tem grama Cês tá vendo Que a grama lá vai topando Isso aqui nós vai tirar só os paus Só os ramos grandes Ó Tipo É Esses juá Esses trem assim E nós vai arrancar Aí vai deixar a grama aqui Aí vai ficar capinado só aquela parte de baixo lá das bananeiras Essa grama aqui Nós quer deixar ela tapar tudo aqui Vai tirar só essa parte suja mesmo Nós vai tirar Vai deixar a grama aqui Né bem Verdade Vai deixar a grama né gente Pra proteger a terra aí Sempre fica limpinha né A grama é boa nossa A grama é boiadeira Ó Olha essa ervinha aqui gente Que gracinha Ai que vocês vêem Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui é É uma fruta Isso aqui é uma frutinha ó Que os passarem como ó Vai gracinha Uma ervinha de fruta Se passarem A gente tá plantando mas não tá As ervinhas deixa quietinhas É bem aí já pode achar grama É bem aí já pode achar grama Pode Tá certo Você viu lá Nós já tá plantando e que é pinã também É Aí nós vai terminar esse vídeo de pinã ficar muito grande Aí depois nós vai tá plantando mais E tem outras coisas também Você vai ver Depois você vai ver no canal do outro vídeo Você já vê também Nós vai plantar bastante coisa Nós ganhou um punhal de muda estranha Ganhou mais umas muda de remédio De remédio E nós tá plantando em bolsão pra vocês A gente vai plantar muita coisa Se Deus quiser Né É Nós tá ajeitando ali embaixo Ligou vocês viu Tá ficando bom demais Mas e Aí nós O vídeo já tá ficando grande né Bem Tá ficando grande Se não Não sei isso né Até desanima de ver Mas aí Tem mais Viu A gente eu quero agradecer a cada um Que tá se inscrevendo no canal A gente decidiu Muita gente se inscreveu no canal Graças a Deus né É Muito obrigado a todos Que se inscreveu no canal Que tá gostando dos vídeos aí Que tá deixando o like pra nós né Muito obrigado a todos Que Deus vem abençoar cada um de vocês viu E vocês já aproveitem O que não é inscrito aí também Escreve gente Não esquece Escreve aí gente Vamos assistir aí O casal de ouro aqui Vamos ajudar nós Vamos ajudar nós a divulgar Tá certo? É isso aí Tá bom? Então tchau vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fica com Deus Tchau gente Fica com Deus Tchau